Bom dia querido ouvinte, Deus abençoe você. Sabe quando a gente cai? Quando a gente bate a cabeça? É que nós nos damos conta que estamos longe de Deus. E nós só procuramos a Deus quando estamos literalmente com a nossa vida, o que? Na desgraça, não é? A vida desgraçada significa uma vida sem graça, sem a graça de Deus. Eu já disse isso aqui uma vez. Quantos de nós estamos vivendo essa vida sem a graça de Deus? Eu sei que você neste momento está aí clamando. Padre, Deus precisa fazer alguma coisa nova na minha vida. Deus precisa me ajudar. Eu não consigo mais, ainda mais. Meu irmão, você tem que ter uma vida íntima com Deus. Nós sabemos disso. Você sabe disso. Inclusive Deus te deu a liberdade. Alguém dá a liberdade a outra pessoa é porque ama. Porque quem ama, confia. Quem ama, acredita. Quando você ama o seu marido, a sua mulher, você acredita, você confia. Por isso que você deixa ele ou deixa ela livre. Deus nos ama tanto que nos fez homens e mulheres livres. A liberdade é um sinal do amor de Deus para conosco, para com você e para comigo. Conheça então a liberdade, dando o seu primeiro passo. Reconheça hoje que você precisa de uma graça. E acreditando que você vai alcançar esta graça. Porque se você deseja, de uma certa forma você já possui. E por falar em liberdade, nós estamos aqui na Rádio Liberdade. A rádio sertaneja do Brasil. Deus abençoe você e obrigado pela sua audiência de todos os dias aqui, nas manhãs da Liberdade FM 92,9. Que desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.